Fala rapazada, beleza? O Fui aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer, tipo, respondendo vocês Que eu falei pra vocês fazerem lá no Twitter, beleza? Então se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem aqui, like aí, maroto E vejam os vídeos de hoje E não esqueçam de me seguir no Twitter, no Instagram e no Snapchat Que vai tá tudo aqui na descrição, beleza? Então vamos começar aqui, né? Vamos lá, vamos lá, ó Vamos começar do começo, óbvio, né? É óbvio, é óbvio Chora pra mim, a pergunta foi da WordPay Chora pra mim? Não, eu não choro, não, tá, choro, choro Tá, eu choro Como é ser amigo do Luiz? Cara, ser amigo do Luiz é uma coisa meio bizarra Não meio bizarra, mas, tipo, ele é aquele amigo que tá, tipo, com você pra todas as horas, tá ligado? Só que ele é meio doidão também, tá ligado? Ele é meio, meio maluco Pergunta do Zones Quantas tatuagens vocês têm? Cara, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis tatuagens atualmente e querendo fazer mais já Se você não fosse youtuber, que carreira você gostaria de seguir? Cara, não sei Não sei, sinceramente Eu comecei a fazer engenharia Mas... Eu não gosto muito de estudar Digamos assim, né? A miss perguntou Você é Zeus? Eu sou Zeus! Eu sou Zeus! Eu tranquei meu celular, não sei porque caramba Mas ok Vai aí na XMAC? Eu não sei Não depende só de mim Depende de várias coisas aí Tipo, network Essas coisas assim Eu quero ir Porém, não sei se eu vou Se tu for na sua... Caraca Se eu for na tua casa, tu me aceita? Sim, pode vir, pode vir O que falaria prof do passado? Chora pra mim Já pensou em acabar o namoro com o Luiz no 2,27? Caraca, olha as perguntas, mano Quando eu venho buscar o filho de o Luiz Cara, eu tô marcando certinho com o Nenho Mas eu vou buscar, eu vou buscar Pretende vir pra Balneário de novo? Sim, eu e a ADR inteira vamos pra Balneário Cara, eu acho em março Em março, sim Gosta de café? Cara, eu amo café Amo, tô suando Porque tá quente, velho Tá quente O Luiz of Zend Caraca, que é isso? É o chip meio do Luiz Zend? Caraca Por que você tem esse apelido? Cara, o meu nome é Gabriel Vinicius Wolf Entendeu? 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 Melhor série pra você The Flash Pretende fazer mais tatuagem? Sim Eu quero fechar os dois braços Tatuagem Quantos anos você tem? Eu tenho 20 Faço 21 em setembro Você namoraria a coelha? Não A coelha é do I O I que namora a coelha Não vê, não vê O I que namora a coelha Vocês não veem essa história de coelha pro meu lado não É do I É do I Ó, ó, ó Segue o meu conselho Mulher de amigo meu É homem É homem É homem Pretende fazer um livro? Cara, pretendo mais pra frente Não no momento, mas pretendo Eu vou fazer um livro Eu vou fazer um livro Eu vou fazer um livro Eu vou fazer um livro